Olá! Após a Feira Glass, que tivemos ainda há pouco, com recorde de público, resultados excelentes para todos, temos a oportunidade agora de nos encontrar para celebrar, para confraternizar na 15ª edição do Simpo Vidro, que acontecerá nos dias 17 a 20 de novembro, num lugar um pouco mais tranquilo, um pouco mais descontraído que o pavilhão que nós estávamos. Será agora no Clube Médio Rio das Pedras, no estado do Rio de Janeiro. E gostaria muito de convidar a você a aproveitar destes dias, ao lado de amigos, familiares, ao lado de clientes, de novas parcerias, assistir as palestras que teremos, fazer o network e também muita diversão. Contamos contigo para poder fazer o melhor evento de todos os tempos, um evento tão esperado por nós, que é o Simpo Vidro. Você que já foi, não vai querer perder. Agora, você que ainda não foi, não pode perder. Bora lá tomar uma gelada comigo, Finoglas e Rodrigo Adão. Eu apoio o Simpo Vidro.